Certo, isso deixa eu ver ali Essa aqui ó Do fundo do meu coração Do mais profundo canto em meu interior Do mundo em decomposição Me escrevo como quem manda carta de amor Crianças, risos e janelas Namoradeiras, tranças, tintas, amarelas O vermelho das telhas, o luz e da centelha A gente vai sentir como dentro de uma tela A esperança pinta em aquarela Chiadeira de rato, tvs e novelas O passeio das abelhas, o corcorda das ovelhas Nas orelhas e a vida com corda de tabela Paralelo é tempendo, trabalhador é tempendo O motor está no tempendo Quando começa tudo, o vento acalma o rápido Dá todo som eclético E drogas cantam clássicos no belo ano e surdo Metrópolis, o bocão, são necrópolis que não se formam E aí